Então me chote E o verdadeiro forró da roça tá aqui ó Segura meu irmão E bate a bota, bate a bota vai Segura que eu quero ver meu irmão Agora essa pé de bode aqui ó Manda um forte abraço ao DJ Chaga, filho Manda um forte abraço ao DJ Chaga, filho Agora essa aqui ó Tem que segurar o porró do Rodrigo Silva meu irmão Porró da roça assim ó Vai lá chicota, chicota, chicota Vai no bola, sai do meu patrão Dance, dance, dance Chicota, chicota, chicota Essa é da época que lavava cachorro com linguiça Chama a pé de bode Alô meu amigo Breno Souza O moreninho lá em Almenara Tamo junto meu irmão Tamo junto meu irmão velho Chama no repete, chama no repete Chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva meu irmão Sou eu, sou eu Agora essa só fone aqui ó Ai, ai, ai Agora essa aqui ó Segura que eu quero ver meu irmão Esse é Rodrigo Silva meu patrão Vira um baía na guitarrinha Agora um baixo da sete e vinte ó Vai lá chicota, chicota, chicota Tem que respeitar o forró do interior É Rodrigo Silva meu irmão Aí